Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha luta da dimensão paralela, o meu primeiro combate, eu enfrentei o mano Axis Hardivo, é aqui do servidor então é um camarada aqui de server né, então é sacanagem pegar uns malucos conhecidos assim logo de cara, mas é assim mesmo mano, dimensão paralela a gente pega nego conhecido, então o que importante é participar mesmo, então espero que vocês curtam a luta, eu vou deixar a luta passando aí, então espero que vocês curtam mano, tamo junto, valeu e bora para a luta. Tchau 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 Here we go 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 Invincible